A CIDADE NO BRASIL Ei, coitado, assim vais-te molhar Uau, o Loco congelou Toda a Bahia Tutti Frutti está gelada Eu sabia que o gel ia atingir a Bahia Tutti Frutti Uau! Olhem as nossas casas, são giras Adoro! Podemos comê-las? Não O Loco Frambeleza congelou E a fruta! E o meu Cry Smoothie também Congelou tudo! Tenho tanto frio, achas que foram os fantasies que fizeram isto com o seu poder? Estou aqui! Incrível! Está tudo congelado E está tanto frio! Mas as escadas estão tão giras Gosto desta Bahia Tutti Frutti gelada Sim, sim, mas está muito frio Sim, sim, mas está muito frio Não se preocupe, encomendem os novos pijamas quentinhos para vocês Ei, quem és tu? Oh, não se preocupem comigo Preocupem-se antes com... aquilo Oh, que bebê é esta? E o que é que ela queria dizer com... aquilo? A cascata e a fábrica dos sabores estão as duas congeladas Vamos jogar a apanhada para aquecer? A Bahia Tutti Frutti está congelada Congelada? Mas como é que isso é possível? Também está muito frio aqui Ah, tu outra vez? Mas quem é que tu és? Sou a Xana E esta é a minha amiguinha Xai A Xana sabe tudo E nem sequer precisa de uma bola de cristal com a tina Já vi que estão a sofrer com este frio Por isso vou encomendar roupas de inverno para vocês também Sim! É, Ana Kira Nunca recebemos tantas encomendas em tão pouco tempo E ainda estão a chegar mais Bem, deve estar mesmo muito frio Kira, dá-me um saco de água quente Esta noite vai ser longa Há muitos bebês a precisar de roupa quente Venham cá Tenho uma coisa importante para vos dizer Eu sei de onde vem este frio todo Está a passar pela grande árvore fantasy Oh, estás a inventar isso? O frio vem do frigorífico É verdade Não te lembras daquele buraco que se abriu na árvore Mas com a ajuda de Stella fechá-me-lo para sempre Oh, talvez não A Xana tem razão A Tina viu um buraco por onde o frio está a passar É muito grande Uh Mas porquê que está o frio a passar? Não estou a perceber Xana, Xana Não funciona Temos de ir lá acima a arranjá-la Mas mal consigo mexer-me com este frio todo Olá, já estou aqui Tu outra vez? Mas quem és tu? Desculpem Estava com alguma pressa Sou a Xana Aqui tenho os novos pijamas Muito prazer, damo Pijama! Uau, pijamas novos para não termos frio Obrigada, Xana Ótimo, funciona E agora vamos lá fazer Cry Juice Uvas, ananás, lancia e morango A mistura perfeita para o Cry Juice Mas a fruta está congelada Vamos ver De certeza que não é assim tão mau Não podemos fazer Cry Juice assim Oh, não Se não podemos fazer Cry Juice Então temos de... Fechar a fábrica Não, eu quero fazer Cry Juice Eu não quero pedir isso colado à língua Toma, experimenta isto Hum, o leite com esta fruta sabe mesmo a gelado Gelato de tutti e frutti Vem fazer os melhores gelatos dos mundos todos Obrigada, Xana Xana? Para onde foi ela agora? O frio está a passar pelo buraco da grande árvore É a nossa antiga casa Venha um toque a andar Há lá alguns príncipes que quero encontrar Vamos a isso Talvez seja melhor esperar-nos até estar menos frio Nós, os bebês sauros, já estamos habituados ao frio Xana! Voltei E tenho uma coisa para vocês Este é para a Connie Este é para a Dreamy E este é para... Crystal! Hum Roupa nova Estão quentinho Estão incríveis Obrigada, Xana Xana? Então, e há lá mais bebês? É muito longe? Quantos mundos há lá? São muitas perguntas Vão encontrar as respostas todas ali Continua Cry Babies Cry Babies Magic Tears O mundo da amizade E aventuras mágicas Cry Babies Icy World No capítulo 8 está todo frio Todavia, Tutti Frutti está gelada O frio está a passar pelo braço da grande árvore É a nossa antiga casa Venham, toque a andar Vamos a isso Uma passagem para outro mundo Vá lá, isto é tão giro Mas está aí muito frio? Cá vou eu! Uau! Isto é de espantar Tenho o coração a saltar Tadá! Vá lá, bebês Pode descer Que pijama fabuloso, Tina Sim, mas não se consegue ver nada aqui Não se preocupem com isso Sigam-me É tão escuro E está tanto frio Já chegámos Vamos chegar à sopa de Dino A sopa que os dinossauros faziam Olhem, já chegámos Olá! Digam lá, é daqui que vem este frio todo? Que confusão Este problema precisa de solução Uau! Como é que nunca nos falaram do vosso mundo, Tina e Dina? Que sítio tão bonito Está tudo congelado Sim, tudo congelado aqui em cima Mas onde é que será que está a minha prima? Prima! Prima Phoebe, anda a ver Não tens nada a temer Estela, voltaste E tu também, Dina? Sim, estávamos preocupados O frio do mundo Icey está a passar para o nosso mundo Também estamos preocupados Olhem! Aqui também está tudo a derreter Não se preocupem Resolvemos isto juntos Eu sou o Connie E aqui tens a Dreamy A Shannon E a Crystal Fico muito feliz por vos conhecer Venham Vão conhecer as minhas amigas Já está A minha nova criação Está tão gira Não achas nisso? Olá, Sauru Temos visitas Visitas? Muito prazer Têm de a desculpar É que nós nunca temos visitas Ela é muito tímida Venham Vão conhecer os outros Tia Lua Temos visitas Visitas? Meninas Já passou tão tempo Quem são as vossas amigas? Sou a Connie E elas são a Crystal A Shanna A Dreamy Querem um pouco de sopa de Dino? É boa para vos aquecer Apesar de já não estar assim tanto frio Hum, cheira muito bem Cheira muito bem E sabe ainda melhor Uma delícia Posso comer mais? Alguém falou em visitas? Olá, bem-vindos Cuidado Uau, até tem poderes Oh, era o meu presente de boas-vindas Tudo bem, não faz mal Desculpem por ter fugido há pouco Tinha de vestir o meu tutu Para fazer Uma dança especial para vocês Vá lá O rinco de patinagem não está tão gelado como estava Mas é ótimo na mesma E isso está muito melhor Uau, são tão lindas Adoro patinar Uau Isto nunca me acontece É porque o gelo está a derreter Há um buraco enorme E o frio está a sair Foi por isso que viemos Aqui o gelo está a derreter Mas no nosso mundo está tudo a congelar Não te preocupes, Chauro Vamos procurar ajuda Não podemos deixar o frio sair Ou o nosso mundo ficar derretido Vamos ter com o príncipe e com a princesa Eles sabem tudo Têm olhos em todo o lado Príncipe e princesa Onde? Estão ali, no castelo Uau Quero mesmo conhecê-los Será que sabem que apanhei uma flor? Porquê é que estão a assinar as estátuas? Não faço ideia Onde estarão o príncipe e a princesa? Bem-vindos ao Mundo Ice Oh, Tina, Tina, Stella Estou tão feliz por vos ver de novo E a vocês também É sim, Connie Nós sabemos tudo o que se passa Ups Sabemos que vieram aqui Porque estão preocupados com o frio que está a sair Está um frio Está um frio Silêncio Stella O frio do Mundo Ice está a sair E a congelar os mundos todos E o nosso mundo vai derreter Está a passar por uma abertura Tenho medo do fim da aventura É o buraco por onde o frio está a fugir Não sabemos como se fecha Mas queremos descobrir Não nos resta muito tempo Temos de fazer parar o frio Temos de encontrar uma solução depressa Ou o equilíbrio dos nossos mundos vai desaparecer para sempre Estão prontos, bebês? Sim! Continua! Cry Babies Cry Babies Magic Tears O mundo da amizade e aventuras mágicas Cry Babies Ice World No capítulo em Rio Bem-vindos ao Mundo Ice Aqui o gel está a derreter Mas o nosso mundo está tudo a congelar Vamos estar com o príncipe e com a princesa Temos de encontrar uma solução depressa Estão prontos, bebês? Sim! A solução perfeita Não temos muito tempo Precisamos de segurar o frio Mas o que é que podemos fazer? O buraco é muito grande Uau! Então gostam? É um poço mágico muito especial Que contém toda a nossa história Uau! O que aconteceu quando o meteorito caiu? Congelámos-lo Em equipa! Oh, uau! O que aconteceu à praga de robôs? Desligámos-los Em equipa! E quando apareceu o bebê fantasma Gritámos e fugimos Oh, em equipa! Já percebi Em equipa Mas agora como é que seguramos o frio cá dentro? Hum, com uma porta! Hum, uma porta A brecha é muito grande Então tem de ser uma porta grande Hum! Sim, com um grande arco Hum! Uma porta que abre e fecha E uma maçaneta Ah! Então, bebês! Prontos para trabalhar em equipa? Sim! Somos a equipa número um! E nós somos a número dois! Equipa número três! Vamos fazer tudo bem! Não, não! Aqui estão as instruções! Têm todas as letras! Instruções? Pris! Juntos! Ah! Acho que não perceberam que tinham de trabalhar em equipa E não é equipas! Calma! Vai correr! Tudo bem! Ah! Ah! A porta que nós vamos construir Para proteger nosso mundo De fora de calor E para manter o calor de descanso Nós vamos construir uma porta para manter o calor E nós vamos salvar nosso mundo E nós vamos fazer isso com a ajuda de nossos amigos Quando você trabalha juntos como uma equipe Você pode fazer qualquer coisa Nós vamos ajudar os outros E ser amigos até o final Alguém quer um pouco de sopa de zine para ganhar mais energia? Sim! Sim! Trabalhar em equipe é muito cansativo Ei! Não esqueçam de nós! Mas vamos montar a porta primeiro É nossa porta primeiro! Não! Primeiro a nossa! A nossa é a mais bonita Oh! É muito pequena Vamos montar a nossa Também é muito pequena De certeza que é a nossa Também é pequena Não está a resultar São todas pequenas É muito difícil Eu não estou a perceber Nós seguimos as instruções todas Fizeram muito bem Mas cada página do manual Era para uma parte diferente da porta Oh! Agora só tem de juntar as partes Sabem como? A equipa! E por fim Isto entra aqui Agora Só nos falta o toque final A maçaneta Maçaneta Isso não estava nas instruções A maçaneta! Como é que fizeram isso? Obrigada! Salvaram-nos! Agora já podemos parar o frio Essa é a porta mais bonita Que eu já vi E nós é que fizemos A equipa! Ice World Magic Sears Uau! Tão fixe! As lágrimas do nosso mundo Dão o toque final Às nossas criações Tornam-nos perfeitas O mundo Icey Voltou a ser frio Esta porta vai ajudar A segurar o frio cá dentro E pouco a pouco Tudo voltará ao normal Obrigada Príncipe e Princesa Ajudaram-nos mesmo O rinco está completamente congelado! Quando vocês estão juntos Como uma equipe Vocês podem fazer tudo Nós vamos ajudar os outros E ser amigos até o fim Agora não, Betty! É delicioso! Sim! O mundo Fanta Existe a recuperar a sua cor Quem será escolhido? E finalmente Melancia e ananás Uau! Sabe a banana e a uva? Ei! Eu estou a fazer Melancia e ananás Por que não fazemos Uma coisa sem ananás Para variar? Mas o gelado É mais saboroso com ananás É mais saboroso com uva Melancia e ananás Banana e uva Melancia e ananás Banana e uva Balancia e ananás Ups! Isto é um desastre Temos que decidir Quem vai mandar na fábrica Eu é que sou Responsável pelos gelados Mas Eu quero ser responsável Vamos deixar os bebés Escolher quem toma A conta da fábrica Está bem Relaxar Bebés Votem em mim! O que é que estás a fazer, Pia? Por que é que andas A entregar cartazes Com a tua cara? Para me escolher a Amy Em vez da Grace Quer tomar conta da fábrica Mas a Grace também quer Por isso os bebés Têm de escolher uma Só uma? Mas o que é que faz A pessoa que toma conta? Se me escolherem a Amy Aqui estou eu! Voltem na Grace! Aqui está a outra candidata A Lápia! Tenho uma ideia Vamos organizar um debate Para ver quem é melhor Ok! E que ganha melhor! Que sou eu! Não, sou eu! Hoje vamos decidir Quem é que vai tomar conta Da fábrica Sim! Eita, Dottie! Está a começar! Prontos para fazer perguntas Aos nossos amigos? Se gostarem da Pia Cliquem na cara dela Para votar Mas se preferirem a Grace Cliquem na cara dela Para votar Ei! Ainda não! Só quando gostarem Das respostas delas Oh! Isto é um debate Nós fazemos as perguntas E elas respondem O vencedor do debate É quem tiver o melhor resultado Preparadas? Uhum! A primeira pergunta É da Scarlet De Storyland Qual é a tua fruta gelada preferida? É a nanás! Preferida? Hum! Eu adoro-as a todas Ok! A Qualy pergunta Da sua caravana Como vão saber Que gelados gostamos nós? Bem! Eu pergunto aos bebés Qual é o seu preferido Porquê escolher um sabor? Quando podes Tê-los a todos? Eu, eu, eu! Força, Crystal! Vocês conseguem fazer um gelado Com sabor amar? Uhum! Não! É muito salgado! Claro que consigo! Se o conseguem imaginar Eu o consigo criar! Será que mais alguém tem perguntas? Eu, eu, na fábrica Por vezes Há muita fruta que sobra e apodrece O que é que vocês vão fazer Para não desperdiçar a fruta? Oh! É uma pergunta muito importante Bem! Podemos dá-la Aos nossos animais E tu, Pia? Ahm! Vamos usar a fruta que sobra Para fazer um gelado especial Com todos os sabores Um gelado tutti-frutti Fica! Boa! Queira ideia! Já sabemos quem tem a pontuação mais alta A pessoa que vai tomar conta da fábrica Vai ser... A Pia! Boa! Obrigada por votar em mim Meninas A partir de agora Tomo conta de tudo Podem descansar Lá, 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 lá Lá, lá, lá Ananás, outra vez Vamos ir à fábrica Falar com a Pia Sim! Oh, não! Isto é um desastre! Mas... O que é que se passa aqui? Tomar conta da fábrica é muito difícil E não consigo fazer tudo sozinha Sim! Além disso, já estamos farsos de ananás Sim, tem razão Mas eu não tenho ideias novas Mas nós ajudamos Vamos voltar a ser uma equipa, por favor Claro! Não me preocupe-se Mérios de Angeli E agora, meninas Vamos arrumar esta confusão juntas Boa! Eu trato da limpeza Pia, já dissemos que somos uma equipa Oh, desculpa! Yeah!